Música Ele vai para maiores corrações Ele tanto amou e tudo suportou Ele carregou a nossa luz Ouvir os faros e as damas Se eu vou lá sofrer Aqui eu estarei de quando Ouvir o Mestre a chorar E foi por você Que ele nos for um amor Os soldados suspiram no seu rosto Eu posso ouvir o amor da multidão Ouvir os faros e as damas Ouvir os faros e as damas Ouvir o Mestre a chorar Ouvir o Mestre a chorar E a dor E o Vida a chorar Ele tanto amou e tudo suportou Ele cai com a nossa dor Vem Se a luz nasceu Segundo a sua dor Aqueles com eles Vem 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 Amém. 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 Obrigado.